Nem tudo é muito claro quando se está profundamente envolvido com alguém. Por isso, um relacionamento abusivo muitas vezes só é percebido quando chega a agressão física. Mas afinal de contas, o que é uma relação abusiva e quais são os sinais de que ela está acontecendo? Tá explicado! Uma relação pode ser considerada abusiva quando é constantemente marcada por privações, dor, sofrimento e ausência de individualidade. E para que ela se estabeleça, além do abusador, seja homem ou mulher, é preciso que haja uma vítima que se permita ser dominada. Dificilmente uma relação começa escancaradamente abusiva. Psicólogos explicam que no início o abusador costuma ser tão envolvente e sedutor que é comum a vítima confundir ciúme e controle com proteção e amor. Mas o ciúme possessivo e o excesso de controle e cobranças não são os únicos indícios de uma relação abusiva. É importante reconhecer outros sinais. Se você se sente distante dos amigos e até da família por influência do parceiro ou parceira. É sempre criticado e menosprezado. Abre mão das coisas de que gosta para não contrariar. É levado sempre a sentir culpa por todos os problemas da relação. É alvo constante de chantagem psicológicas. Se sente intimidado com comportamentos agressivos do outro. E nos casos mais graves, sofre ameaças e até violência física. Muita atenção! É importante ter consciência de que não existe relação que não tenha frustrações e conflitos. Mas quando há mais dor que prazer, é preciso ficar alerta. Como explica a psicóloga Pamela Magalhães do podcast Coração Peludo da Jovem Pan. Se você se identifica com um ou dois desses sinais, não quer dizer que você esteja numa relação abusiva. Mas se você entendeu que a maioria deles acontece na tua vida, é hora de se perguntar sobre o seu amor próprio e sobre a sua individualidade. Uma das principais características da relação abusiva é a despersonalização e a dependência emocional. A gente vai se perdendo de si e mais fragilizados entendemos que não vivemos sem essa pessoa. Mesmo que ela não esteja sendo boa pra nós. Observe as suas fronteiras, como estão os seus limites. Nós ensinamos o outro até onde pode ir com a gente. Será que não tá na hora de você se reaproximar daquilo que sempre fez parte do seu universo e é muito importante pra você? Pense sobre isso. E lembre-se, a chave da sua saúde emocional é a sua autonomia e individualidade preservadas. Tá explicado? Até a próxima!